De acordo com a Lei 14.129, 2021, Princípios, Regras e Instrumentos para o Governo Digital e para o Aumento da Eficiência Pública, é correto afirmar que presume-se a autenticidade de documentos apresentados por usuários dos serviços públicos ofertados por meios digitais, mesmo que o envio não seja assinado eletronicamente. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 26. Presume-se a autenticidade de documentos apresentados por usuários dos serviços públicos ofertados por meios digitais, desde que o envio seja assinado eletronicamente.